Agora o cara chegar em Bom Jesus O cara chegar em Bom Jesus com aqueles 10 contos que abaixeram lá Na estrada do aeroporto Ó, onde é que tá o ponteiro Acabou de chegar em Bom Jesus com um litro e meio Eita carburada, beberrona Bebe demais, menina Ave Maria Um litro e meio, viu galera Isso depende do jeito que você vem andando 90km eu vim 80, 90 Aí beba uma moto dessa, hein Pelo amor de Deus Agora a outra, a FP Bia Volto já com vocês Volto já E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Aquele gás E tchau Vixe, acabei de me ligar O capacete tem uma entrada de ar bem aqui Em cima do microfone Aí não dá, né filho Acabei de me ligar nessa onda aqui Fica um barulhão pra vocês de vento Isso mesmo Aquele gás Aquele gás Aquele gás Vou baixar um pouquinho aqui a velocidade Pra falar com vocês de novo Eu vou fazer o sag aqui Eu ajustei a moto pra ela ficar mais macia aqui na frente Aí pô, fica show de bola, né a moto? Bem maciazinha na rua e tal Mas aí, pra viajar também fica bom, beleza? Mas quando eu preciso de suspensão mesmo, né? Aí não dá legal não Ela amulece demais a frente e fica assim, ó Fica fazendo isso, ó Aí eu vou deixar aqui no meio termo Assim que eu chegar em casa eu dou um cliquezinho pro lado São três cliques, se eu não me engano É um soft, um médio e um hard, né? Aí eu vou deixar no médio Amortecedor traseiro eu vou olhar como é que tá também Mas eu acho que eu não vou nem mexer O amortecedor traseiro tá de boa Tem pra que eu tá com essa curiosidade não Não tá balançando traseiro nem nada Só que a frente, que em alta velocidade A frente fica meia boba, sabe? Aí eu vou fazer esse sag aí que dá certo E certo? Esse motocic прошam lá ão Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 Se inscreva no canal. Só quem pode berrar é nós Sai, papangu Vento, ventania, me leve, sei, destino Vento, ventania, me leve Vento, ventania, me leve Vento, ventania, me leve Vento, ventania, me leve